Olá, bom dia! Está começando mais um programa Café com o Presidente, onde nós conversamos toda semana com o Presidente Cláudio Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal, para falar sobre os acontecimentos da semana e, é claro, as agendas dos próximos dias. Presidente, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Bom dia, Narvan, bom dia telespectadores da TV Câmara. Muito importante estarmos aqui para repassarmos para os telespectadores, para a população, o andamento dos trabalhos desse Legislativo. Está certo, então, né? Lembrando a você que nos assiste, que nós estamos sem máscara, porque estamos devidamente imunizados e também mantendo o distanciamento conforme o protocolo da Covid-19. Presidente, vamos falar um pouco dessa semana da Câmara Municipal de Montes Claros. Nós tivemos aí o projeto de lei complementar, que visa permitir o pagamento prévio das indenizações. Eu gostaria que o senhor pudesse comentar um pouco para a gente sobre esse projeto. Sim, esse projeto do Executivo, na verdade, a gente sempre gosta de deixar claro que as leis, elas têm que vir para beneficiar o cidadão e facilitar. Então, na verdade, um projeto de lei que a Câmara acolheu, teve a tramitação normal, deu entrada nessa casa, foi para as comissões, duas comissões, a Comissão de Legislação e Justiça e a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, e depois estava apta para colocarmos em votação. Fizemos a pauta e foi votada nessa terça-feira. Então, todos os vereadores entenderam a matéria, que era importante, porque o objeto do projeto é esse, alterar o Código Tributário Municipal, e nessa alteração ela permite o município a fazer indenizações por forma de compensação. Claro que sempre é observada as questões também de avaliação, então está muito claro que a própria Comissão de Avaliação de Bens e Imóveis do município, que é composta por servidores públicos, então é uma comissão institucional do município, vai fazer avaliação se o valor está correspondente. E com isso, minimiza a tramitação das indenizações e não precisa mais recorrer ao judiciário. Você pode, de forma administrativa, resolver essa questão. Então, vamos dizer, tinha um fato, eu tinha acompanhado, um loteado fez o loteamento e o município abriu uma rua de dois lotes dele. Então, ficava aquele impasse. Então, para regularizar a situação, principalmente daquelas pessoas que tinham construído ali, precisava regularizar o imóvel através do ITBI, precisava ter uma definição referente àquela rua. Então, com isso, o município vai poder fazer uma compensação. Como esse empreendedor, ele deve o município, então vai fazer uma compensação. Então, a comissão vai avaliar o valor daqueles dois lotes e com essa avaliação, e como ele deve o município, então vai avaliar, chegar num valor determinado daquele e compensar. Então, fazer um encontro de contas. Então, agiliza o processo, resolve a vida das pessoas. Isso que eu ia dizer, né, vereador? O fato é que, às vezes, muitos processos ficam embargados, e aí, dessa maneira, a procedência dessa forma agiliza, né? Destrava, né? Justamente. Nós defendemos a eficiência do serviço público. O serviço público tem que ser eficiente, com, claro, sabedor, que tem que ter. Na administração pública, você só pode fazer o que esteja em virtude de lei. Mas tem que ser sério, tem que ser objetivo. Então, tem que dar a resposta em tempo rápido para resolver o problema do cidadão. Porque o que grande angustia as pessoas é fazer os protocolos nas repartições públicas e ficar ali, né? Ah, está em análise, está em avaliação. Então, assim, isso angustia muito, né? E a administração pública, nesse mundo moderno nosso, ele já tem que ser eficiente, tem que ser sério. Tá certo, então. Bom, ainda na reunião desta semana, na reunião ordinária desta semana, nós tivemos um requerimento da vereadora Graça da Casa do Motor, falando sobre a redução e parcelamento das multas oriundas da fiscalização da pandemia da Covid-19. Eu queria também que o senhor fizesse uma análise desse requerimento. Muito importante o requerimento, né? Tanto que foi subscrito por vários vereadores, aprovado por unanimidade no plenário desta casa e vai ser encaminhado, foi encaminhado para o executivo. Então, assim, demonstra a angústia, que eu tenho certeza que a vereadora recebeu vários contribuintes, vários empresários, pequenos empresários. É onde, na verdade, houve multa, né? Por causa, muitas vezes, vamos dar um exemplo, um comerciante, está ali, o bar está fechando, muitas vezes tinha horários já determinados, mas muitas vezes o cliente não queria sair. Aí chega a fiscalização, houve a penalidade e num momento difícil, né? Porque as pessoas já não estavam tendo mais rendas e, muitas vezes, o comércio já demitindo funcionários e tudo, e está com essa multa. Então, assim, o que é que está se pedindo? Mais um prazo, né? Para verificação da multa, porque, na verdade, até o prazo de recorrer já se passou e verificar se o município tem como fazer os parcelamentos. Então, assim, de suma importância esse requerimento dela, demonstra o papel dessa casa, a vereadora Graça, ela é muito atenta a isso, né? Então, isso traduz o anseio da população e essa casa atenta, né? Que é o papel do Legislativo, né? Receber as demandas e dar encaminhamentos, fazer essa interlocução com o Executivo. É importante que a população saiba, né, presidente, exatamente esse papel do parlamentar, do vereador, de estar junto à população, exatamente para trazer os problemas aqui para o plenário, né? Com certeza. Eu sempre defendo a participação popular na gestão. Então, assim, quando o Executivo tem essa participação, ele sabe o que a população precisa. Então, na hora de definir as prioridades do serviço público, então, ele fica atento àquilo. O que é que mais angustia? O que é que mais é essencial? Porque, muitas vezes, não adianta o Executivo, né, fazer determinada obra ou fazer uma coisa que não vai mudar a realidade da vida das pessoas. Então, assim, tem que ouvir as pessoas. E aqui, por isso que o vereador é importante, né, até para levar essas informações para o Executivo. Porque ele está direto com a população. É muito mais fácil, né, porque o vereador está no bairro, está andando na cidade, é mais próximo das pessoas, né? E o Executivo, ele tem aquela figura, né, por mais que tenha proximidade, mas é um pouco mais distante, né? Porque o vereador são 23, o Executivo, né, o prefeito na figura do prefeito é um, né, tem o vice-prefeito, mas... E os secretários, mas o vereador é mais o contato direto, né? Então, essa participação popular do vereador está levando as informações e, através dela, né, através de requerimentos que dão mais legitimidade, né? Porque um requerimento individual do vereador, no ofício, né, tem um peso, outro, passado no plenário dessa casa, aprovado, subscrito por vários vereadores. Por isso, ele tem uma importância, né, o Executivo tem um olhar diferente para aquele requerimento. É isso aí, né? Bom, agora tivemos duas audiências públicas, né, essa semana. Gostaria de começar comentando aí a audiência pública da quarta-feira, funcionários do transporte coletivo urbano de Montes Claros, onde nós tivemos a presença de representantes dos segmentos e é uma situação que precisava ser discutida, né, presidente? Muito, muito, muito. Primeiro dizer a questão do transporte coletivo para os grandes centros urbanos, né, principalmente com Montes Claros. Então, se nós tivéssemos um transporte coletivo eficiente, a gente diminuía, né, o grande problema que a gente tem, que é a questão de um grande volume de veículos nas áreas centrais. Então, se a gente, primeiro, a gente tem que discutir essa questão mesmo de uma eficiência melhor do transporte coletivo, para as pessoas acreditarem, né, que vai pegar aquele ônibus no horário certo, que vai chegar no seu destino, no seu horário local de trabalho no tempo hábil, né, e ter essa eficiência do transporte coletivo. E, além disso, vem outros problemas, que é a situação da relação hoje, que está, inclusive, com demanda judicial, né, está litigiada essa concessão pública, né, o município abriu uma licitação, onde, na verdade, a alegação do consórcio é que o município tinha uma previsão de passageiros e vendeu uma menor, na verdade, por causa da Covid, que a gente sabe que houve redução dos usuários e também teve... A demanda diminuiu, né? Justamente, também tem um conflito, porque elas têm um contrato assinado, então, uma demanda que tem, em alguns casos, é só o judiciário que vai decidir. Agora, a parte nossa de fiscalização, a gente tem que estar aí observando isso, trazendo esse tema, né, parabenizar a vereadora Iara por ter trazido esse tema para uma audiência pública, que é um espaço do legislativo, onde a gente convida as autoridades, convida o usuário, convida quem está sofrendo aquele problema, no caso dos funcionários, né, que, veja bem, nessa relação entre a concessão da empresa com o município, você tem lá os funcionários que não estão recebendo nem pagamento, sofrendo uma escala, né, muito exaustiva, então, todas essas problemáticas foram discutidas nessa audiência pública, inclusive, com participação, inclusive, da promotora do Ministério do Trabalho. Então, você vê que a importância da audiência pública, né, então, onde foram observados os problemas dos trabalhadores, né, e repassado, inclusive, diretamente para a promotora. Então, assim, uma belíssima audiência pública, né, assim, e agora a gente tem que dar os encaminhamentos que a gente sempre fala, e a partir dessa audiência pública, o que vai ser tratado, o que vai ser, qual os próximos passos, né, mas um tema importante e de relevância. Necessário, né, nesse momento, né. Ontem pela manhã, nós tivemos a audiência pública Esquinas da Morte, né, com a, de proponência da vereadora Maria Helena Lopes, falando sobre o trânsito, outro problema muito necessário ser discutido, né, presidente? E isso envolve, inclusive, a questão do próprio transporte coletivo. Se o trânsito está organizado, se o município, né, cuida, né, das suas, de suas vias públicas de forma a sinalizar, né, ou fazer as intervenções necessárias. Então, um tema importante, também quero cumprimentar a vereadora Maria Helena, ter trago, né, foi, como se diz, motivou as falas de todos os vereadores, né, inclusive a mim, né, apresentei vários pontos, né, onde, na verdade, assim, por regiões, inclusive, região do Grande Major Prates, região do Grande Maracanã, região do Grande Renascença e do Edgar Pereira. Então, pontos, vamos dar exemplo, lá na região do Major Prates, tem uma rua Avenida Coração de Jesus, rua 20, para sair no Parque Municipal. Então, na verdade, tem residências no meio da rua, e aquilo ali faz o fluxo de veículos ficar travado, certo? Então, assim, a gente está pontuando isso, por isso que a audiência pública, a importância dela, onde a vereadora abordou alguns pontos, mas todos os vereadores que têm uma visão da cidade também, da problemática, trouxe, né, e repassou para a MC Trânsito, né, e vamos também estar encaminhando para o prefeito, né, porque precisa ser resolvido. Então, assim, essas vias causam acidentes, né, então, assim, nessa região do Major Prates, lá, se melhorasse, se fizesse a desapropriação dessas casas, resolvi o problema do trânsito naquela região, que tem esse gargalo. No Maracanã também, da mesma forma, tem uma casa no meio da avenida, a avenida principal, que dá acesso, inclusive, ao anel rodoviário, tem uma casa no meio. Então, o município, ele tem que indenizar. Também na região do Renascença, lá na rua Alferes José Lopes, tem uma casa, lá, uma via que dá acesso, saindo do bairro, para entrar ali no fundo do Parque de Exposições, precisa ser resolvido. Rua Cravina, lá no Edgar Pereira, também. Então, assim, alguns pontos que a gente serve como exemplo, que vai, que se o Poder Público fizesse essas indenizações e retirasse essas casas, e nós sabemos que a legislação fala que, na hierarquia da lei, o interesse público, ele está superior ao interesse individual. Então, assim, uma residência que está ali, que beneficia uma família, a gente, o que a gente quer? Que se pague ela. Agora, tem que abrir, porque é a população que necessita. Então, assim, essas aberturas dessas ruas, ela vai trazer um fluxo melhor para o trânsito e também evitar acidentes. Muito bem, né? Então, nós tivemos esse primeiro bloco. Você viu as considerações sobre as reuniões e audiências dessa semana. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta para falar das comemorações do aniversário da Câmara Municipal de Montes Claros. Você está assistindo o Café com o Presidente, aqui pela TV Câmara. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta ao nosso programa Café com o Presidente. Todas as sextas-feiras, esse nosso encontro, às oito e meia da manhã, para falar aqui um pouco com o presidente Cláudio Rodrigues. E falar, não poderíamos deixar de citar que ontem o Atlético Mineiro venceu, depois de 50 anos, o Campeonato Brasileiro. E nós tivemos aqui, né, vereador, presidente, um parlamentar totalmente envolvido com a equipe do Atlético, né? Na verdade, o saudoso Adhemar Bicalho. Então, assim, conhecido em todos, né? A paixão pelo Atlético. Aproveito aí também e parabenizo todos os atleticanos. A gente acha importante, né, essa torcida, esse entusiasmo. E depois de 50 anos, tem que festejar mesmo. Festejar, né, presidente? Tá certo, né? Adhemar institui, inclusive, o Dia Municipal do Atlético, né? Sim, a gente conhece as histórias de Adhemar aí. A casa toda ornamentada com galo, né? Uma figura, um belíssimo parlamentar, ex-presidente dessa casa, né? Tem trabalho, deixou saudades, né? Com certeza, né? Parabéns a todos os atleticanos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre outra coisa boa, né? A partir de segunda-feira, começa aí a programação dos 189 anos da Câmara Municipal. Então, muitas atividades nós teremos a partir da próxima semana, né? É verdade. Primeiro, a gente dizer da importância do Legislativo. Na verdade, essa semana é mais para a gente dizer que o Legislativo, ele precisa ser fortalecido. Então, assim, a própria democracia, né? Então, assim, a gente vê que é uma instituição centenária, né? 189 anos, já passaram vários parlamentares por aqui, pessoas que representaram a sociedade. Então, assim, é uma história. Então, na verdade, essa semana é para deixar marcado, para ser lembrado a história, né? Nós estamos aqui, daqui 100 anos tem outros parlamentares e a vida, né? O sentido da vida, né? Então, assim, e cada um contribuindo, né? Então, assim, e nisso, também dizer que estamos aí preparando, né? A edição de mais um livro, né? Para contar a história. Isso aí é para o ano que vem. Então, nós vamos... Nos próximos cafés, nós vamos ter oportunidade de estar falando sobre isso, né? Mas é bacana o pessoal já saber que é essa edição, né? Justamente. Ser preparada. Mas como nós estamos falando desses 189 anos, né? Importante. É uma honra estar aqui com o presidente, né? Nesse momento tão importante que é deixar registrado, né? A história, nós não podemos deixar se perder. As pessoas, né? Porque a história são as pessoas. Então, assim, a sequência da vida. Então, assim, nós não podemos lembrá-los. É verdade. Elas fazem a história, né? Tem que ficar contado, né, presidente? Bom, então vamos falar um pouco da programação da próxima semana, né? Teremos duas semanas de intensa programação. Mas já na segunda-feira nós teremos aí, presidente, né? O título de cidadã benemérita, a senhora Zilda Gonçalves Pereira, né? Sim, senhora Zilda. Trabalhei com ela, inclusive. Uma servidora aposentada hoje da prefeitura. Uma gari, né? Tive a oportunidade de, no meu início de trabalho no município, né? Trabalhar com ela. A gente tem uma figura, quando a varredeira, ela faz o trabalho, precisa de alguém estar recolhendo o lixo. Então, assim, eu tive uma honra de ser o panhador dela, né? Então, assim, servir na cidade, servir no município, né? Uma profissão que é a primeira que cuida da cidade, que faz a saúde pública, né? Na questão primária. Nos inícios, muito discriminado, né? Eu falo que a gente passou por isso. Mas, graças a Deus, ao longo do tempo, você vê que hoje a população reconhece a profissão. Digna de respeito. Digna de respeito. Então, assim, uma justa homenagem. A proposição é da vereadora Yara Pimentel. Então, assim, nós vamos iniciarmos os 189 anos da Câmara fazendo homenagem a uma servidora pública que cuidou muito da cidade e que traduz o reconhecimento da cidade aos demais garis que cuidam, que dá limpeza pública do nosso município. Não existe maneira mais nobre de começar, né? Justa, é. Exato. Bom, também teremos o dia 8 de dezembro, a amostra, a Polícia Militar de Minas Gerais, 246 anos, cuidando do verdadeiro ouro de Minas, os mineiros e as mineiras. E as mineiras, né? Então, assim, também dentro dessa nossa programação dos 189 anos, né? Fazendo esse reconhecimento também por outra instituição, 246 anos, que completou esse ano de 2021, né? Tivemos a honra de participar de várias programações da Polícia Militar e aí, assim, esse fortalecimento e esse entrosamento das instituições, a Câmara Municipal, por exemplo, também, né? Nesses 189 anos, recebe a homenagem da Polícia Militar, nas comemorações desses 246 anos, a Câmara foi homenageada. Para nós, é uma honra, por isso que é um ano de festa, né? Então, assim, também temos que fazer festas nesses 189 anos de instituição, Câmara Municipal. E esse intercâmbio entre as instituições demonstra o fortalecimento do município, do próprio município, né, presidente? Sim, essa harmonia, né? Porque, na verdade, as instituições, elas têm que ser harmônicas para discutir as demandas, né? Então, assim, se é para discutir segurança pública, vamos trazer em audiência pública. Tivemos nesse, agora, Comissão de Segurança Pública veio discutir a questão da segurança pública na zona rural, então, assim, com várias ideias, né? E, através disso, houve operações, né? Então, houve uma programação através desse pedido dessa casa, dos vereadores, principalmente da Comissão de Segurança dessa casa, e a Polícia Militar fez operações na zona rural. Então, assim, isso demonstra essa harmonia, né? Então, assim, isso é importante para o desenvolvimento da cidade, da região, né? Essa interação é importantíssima. Tá certo. Não podemos deixar de destacar, também, como parte das comemorações, a audiência pública para falar sobre a real financeira, a real situação financeira do Previmoc, né? Pois é, situação, né? Nós, primeiramente, as coisas, elas têm que ser discutidas, né? De forma transparente, então, assim, é uma primeira de várias audiências públicas que estamos planejando para discutir a real situação do Previmoc. Sabemos que não vai ser somente resolvido em uma audiência pública, essa é a primeira, para mostrarmos os quase 10 mil servidores efetivos e mais 3 mil aposentados, que, na verdade, dependem do Instituto. Então, essa ideia nossa, né? Como servidor público, como representante do servidor público nessa casa e com demais vereadores que também, na verdade, são os 23 vereadores, né? Porque, na verdade, o serviço público, né? Nós temos a figura da administração pública, mas quem comanda, que faz a administração funcionar são os servidores públicos. Então, assim, nós estamos muito preocupados com a situação do Previmoc, né? Então, assim, qual que é o primeiro tema? Previmoc, de forma clara e objetiva, mostra a situação. A partir dessa primeira audiência, onde é pegar o servidor para não ficar recebendo informações distorcidas, né? Que o grande problema que acontece são informações que não é corretas, que, na verdade, faz é confundir o servidor. Então, a primeira coisa que nós estamos trazendo é essa audiência pública para esclarecer a situação real do Previmoc é essa. A partir daí, nós vamos propor outras audiências públicas. Gente, e agora, qual o remédio? Qual é o problema? Para solucionar ou amenizar? De forma transparente, clara, objetiva, e as pessoas entenderem mesmo, real, como que está a situação e também poder contribuir e participar, porque elas também vão aposentar. Assim, eu sou um interessado nisso. Eu tenho 32 anos de prefeitura, eu contribuo com o Instituto. Exato. Eu, daqui 15, 20 anos, eu vou aposentar e eu tenho que saber como que está a real. E os que estão agora, próximo a aposentar, como é que fica? Então, assim, é de interessante, nós estamos divulgando para os servidores públicos, aqueles que não puderem participar presencialmente, a gente vai estar disponibilizando aí o canal da TV Câmara para eles assistirem e me participarem. E ter, a primeira coisa, é descobrir como que está a real situação. E a partir daí, a gente dá desdobramento para tentar ver qual é a solução para resolver, sanar, minimizar e dar uma saúde para o Instituto. Tem que dar esse pontapé inicial, né? Para começar a discutir e a solução começar a aparecer, né, presidente? Está certo. Estamos chegando ao final do nosso programa, presidente. No próximo programa, nós vamos comentar um pouco mais sobre a programação da semana subsequente. Eu só gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre a visita dos parlamentares de outras câmaras que nós tivemos aqui. Sim, muito importante essa interação. Desde o início dessa nova legislatura dos 23 vereadores, a gente tem feito e colocado como bandeira nossa fazer a interação. Em Montes Claros, nós somos pioneiros, nós somos pioneiros nas emendas impositivas, nós somos pioneiros de um regimento transparente, nós somos pioneiros em ter TV Câmara, nós somos pioneiros em ter escola legislativa, parlamento jovem. Então, assim, isso traz, desperta dos outros municípios, querer saber, opa, como que está lá a Câmara Municipal de Montes Claros. E a gente faz isso com muito agrado, porque a gente sabe que a gente pode partilhar essas informações, contribuir. Então, assim, essas visitas que os parlamentares veem nessa casa é muito importante para a gente, é muito importante porque sabemos que as coisas boas, as boas práticas, elas podem ser partilhadas. Então, assim, a gente coloca nosso quadro efetivo, nosso quadro de assessoria sempre à disposição. Então, assim, é muito importante que defendemos isso e apoiamos essa troca de experiência. Então, Montes Claros, a Câmara Municipal, ela cresce com isso, com essa interação, de ser protagonista dessa troca de experiência. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa Café com o Presidente. Muito obrigado pela participação. Semana que vem tem mais, né? Sim, pode aí marcar horário cativo. Sempre vamos estar passando as informações do Legislativo, que é muito importante, onde a gente tem a oportunidade de levar ao nosso público os trabalhos que estão sendo, as matérias que estão sendo apreciadas no plenário, que são votadas, e também os requerimentos importantes que os vereadores estão apresentando. E é a oportunidade da gente levar essas informações para o público. Muito bem. Obrigado a você pela sua audiência. Nosso encontro marcado para a próxima sexta-feira, às oito e meia. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho